Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando aonde fica aquela sua lista de vídeos que você marcou para assistir depois lá dentro do YouTube. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTecfone. Bom, vou estar vendo o aplicativo YouTube aqui no meu dispositivo, logo em seguida você vai estar apertando na seguinte opção, meus vídeos e aqui dentro vai ter 6 opções e entre essas 6 opções terá a seguinte opção, assistir vídeos depois. Você aperta em cima e logo após isso já vai aparecer aqui todos aqueles vídeos que você marcou para estar assistindo depois aqui dentro do YouTube. Então como vocês viram, não tem dificuldade alguma de encontrar essa opção e ela é muito simples de estar vendo. Então no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família JTecfone.